Olha só essa história, hein? Um homem de 33 anos, ele foi detido em Botelhos, aqui no sul de Minas Gerais, depois de fugir de casa com uma bebê de apenas dois meses de vida. A menina é filha da enteada dele. Segundo informações, o suspeito chegou em casa, alterado, no local estavam o jovem, o namorado dela e a mãe dela. Houve uma briga, ele começou, ameaçou as vítimas ali com um facão, pegou o bebê e fugiu em seguida. A polícia foi chamada e a menina foi resgatada, graças a Deus, felizmente, sem ferimentos. Os detalhes de toda essa confusão familiar, você acompanha na reportagem do Maicon Adão. Balança! O facão que foi usado pelo suspeito foi apreendido pela polícia militar. O homem de 33 anos pegou uma bebê de apenas dois meses de vida e fugiu. Esse caso aconteceu em Botelhos, no sul de Minas. A história começou da seguinte forma. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os militares chegaram no local, encontraram uma jovem de 19 anos chorando e bastante nervosa. A todo instante, ela pedia para que os policiais fossem atrás do suspeito, que é a padrasto dela. A mulher contou que estava em casa com a mãe e o namorado, quando o padrasto chegou alterado, dando início a uma confusão. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito brigou com o namorado da jovem, que saiu de casa em seguida. Em determinado momento, o padrasto pegou um facão de aproximadamente 40 centímetros e ameaçou mãe e filha de morte. Depois disso, ele fugiu levando a menina. A polícia foi chamada e o homem foi encontrado em uma esquina próximo da casa, com a bebê no colo e com o facão na mão. Ele resistiu à prisão e ameaçou os militares. Mas depois de um tempo, os policiais conseguiram convencê-lo a soltar o facão e entregar a criança. Para a PM, o suspeito disse que a confusão começou porque o namorado da enteada teria acertado um tapa na cara dele e que, por isso, pegou o facão. Questionado sobre por que levou a bebê sem autorização, respondeu que iria levar a criança para a casa da cunhada dele. A bebê foi resgatada sem ferimentos e o suspeito detido e encaminhado para a delegacia de Poços de Caldas. Segundo a PM, a jovem e a mãe disseram que vão solicitar uma medida protetiva contra o suspeito. Gente, olha que caso absurdo, né? Acabou, levou a criança embora com o facão na mão. Ainda bem que a gente tem a polícia militar que trabalha aí muito bem, né? Principalmente a polícia militar ali. A gente conhece muito bem aí os militares da cidade de Botelhos. Aliás, um grande abraço a todos os militares ali de Botelhos, da região de Poços de Caldas. Mas é uma situação desesperadora, né? Você imagina a senhora aí, se coloca nessa situação dessa moça. Teu filho está lá, de repente ele não está mais e quem levou foi um homem com um facão na mão. Seja ele parente ou não, a cabeça da mulher, ela fica, né? Fica parecendo um balaio de gato. Uma coisa de louco. Eu ficaria desesperado, eu tenho certeza que essa moça se desesperou. Agora tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Só que aí, eu não sei como é que é, né? Nesse sentido aí, pode ser até um crime que não vai ser tão pesado assim pra ele ficar preso, né? Nem assassino tá ficando preso direito, né? Tem uns caras que pagam aí metade da pena. Vai lá, é condenado a 30 anos de cadeia, paga seis, sai. Enquanto isso, a família fica aí, né, desesperada na rua. É triste demais, né?